Uma ação policial, nessa segunda-feira, prendeu uma dupla por tráfico de drogas em Conselheiro Pena. Com suspeitos e dentro de um imóvel, vários materiais foram apreendidos. Entre eles, dinheiro, armas, celulares e também uma lata com maconha plantada. Eu vou chamar o Roberto Tomás com detalhes dessa ocorrência de Conselheiro Pena. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. A Polícia Militar foi informada aqui no bairro Campo, em Conselheiro Pena. Tinham a casa com uma movimentação estranha. Ao passar a monitorar esse local, a polícia viu que tinha um veículo parado na porta e, segundo informações, esse estava sendo conduzido por um cliente desse rapaz lá de Conselheiro Pena. Ao ser abordado, a polícia descobriu que esse homem tinha feito encomenda de compra de maconha por valor de R$ 100,00. Mas foi até a casa e lá sim, ao abordar o dono da residência da casa, descobriu que realmente ele tinha comercializado algumas buchas de maconha para esse homem. No caso, foi apreendido na casa uma arma de fogo, uma garruxa 36, com cinco cartuchos vazios, também cartuchos 22, também uma balança de precisão, mais uma lata de 20 litros contendo mudas de uma planta semelhante à maconha. Também três tabletes da mesma substância, além de R$ 1.826,25, que o rapaz não soube falar de onde veio, qual a origem desse dinheiro, já que ele não ocupa nenhum cargo, não trabalha, não tem a fazer remunerado, mas tinha uma grande quantidade, uma grande quantia de dinheiro com ele e foi todo o material apreendido e encaminhado para a delegacia para prestar outros esclarecimentos depois dessa ocorrência na tarde de ontem na cidade de Conselheiro Pena, ressaltando, a informação é através do 181, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas de bem não precisam se identificar e sim ajudar a polícia a retirar pessoas em conflito com a lei de circulação. É, tá aí o trabalho, segue, né, Tomás, pra todo lado, né, em qualquer cidade, né, o povo insiste em fazer trem errado, a polícia vai lá e combate. Um abraço aos guerreiros lá de Conselheiro Pena, comandados lá, viu, Tomás, por minha sobrinha, Thaís, ela que comanda a turma lá. É, forte abraço a todos lá. Tira o Tomás aí, daqui a pouco ele volta. Tira o Tomás aí, daqui a pouco ele volta.